Bom dia, mãe. Ué, cadê o café da manhã? Ih, esqueci do café da manhã, mas se você quiser, eu te ofereço uma barrinha. Zero glúten, zero lactose... Grúten? Gente, esqueci. Filha, se você quiser, eu te ofereço uma barrinha. Olha, zero gordura, zero lactose, zero glúten... Zero gosto, né, mãe? Não, eu quero um café da manhã bem americano. Assim, ovos, bacon, waffle... Muito pesado, não dá. Ah, tá. Aquela farofa que tu faz com 3kg de manteiga é super leve. Tô querendo mudar, Jéssica. Até contratei a Susan pra fazer um treinamento comigo. Gente, ela tá com planos pra terceira idade? Tá masinha hoje? É, você devia treinar também, tá bom, filhinha? Ah, tá, com a personal trainer de Terezinha. A pessoa ser personal de Terezinha, amor, não é cartão de visita nenhum. Peraí. Não, eu sou obrigada a concordar com você, mas a Terezinha comentou comigo que ela tem ótimos exercícios para gordura localizada. É, mas só que a gordura localizada de Terezinha tá localizada em toda Terezinha. Ah! Ah! Ah!